E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Você vai morrer afogado porque esse mar não dá pé, você tá caindo que nem a chuva, você é tempestade e eu sou o Xavier. Essa é nossa diferença, faça o tempo do que você pensa, vê se esse corre compensa, aqui em cima a chapa fica tensa, você que vai ficar tenso, veja que você nem tá respirando, é o prado que tirou seu ar e eu nem tô te encostando, nem tô te apertando. Não, eu tava com meu parceiro, agora eu sei que você passa mal, mano não perco o ar, tenho um set de pulmão no estilo marechal, você falou que é Xavier, aqui não tem a proposta, mas uma disputa pra eu quebrar suas pernas e você ficar deitado em uma cadeira de roda. Não vai me assustar, colega gordão, você acha que você vai me avalar? Você não me encara, você não me assusta, passei por muito sofrimento, hoje em dia na batalha de MC, Deus é o único que eu temo. Depois dessa batalha vai temer a periferia, porque o prado te bate e aqui é o ritmo dos cria. Você falou que me quebra, eu não faço apologia, minha cadeira de roda é um foguete de cinco marchas, mesmo se quebrar minhas pernas não tira minha correria. 3, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13. Eu só falo até de coarsha, mas você é escoachado, quase manufrado, sabe que na batalhar agora você vai ser cobrado. Tá ligado que nessa rima eu tenho talento que é raro. Você tá na correria, tá correndo em circular, eu sou meters splinter. Você é um hantaro! Demorou, meu parceirão, mas tá ligado que eu evito a fadiga Corro em círculo, tô tendo minhas pernas Fio, começa pra frente, cê não pega na corrida Então é melhor cê saber Que agora quero que cê torça Eu corro em círculo e corro em linha reta A questão da correria é onde canaliza a força Canaliza a força, por isso agora sei que você é piada Canalizo força, eu sou o parado fodão Vou pro nacional, do nada sei que você queimou largada Você faz as paradas de prog, pra mim você é um cuzão C.H. não corre, não sou afobado Você é um vapão, o chefe que tá na contenção Mas é misto e vacilão Eu deixo no chão, você não faz bem, pode olhar no olho Vai sair rodando, porque na minha frente você é picolho Na sessão, eu vou tirar o teu coração Usa pra girar que nem Beyblade Usa a mochila igual furacão Ainda chuva na batalha, Deus mandando bênção pra mim Não tá vendo aqui, essa navalha arranca o seu bigodinho Você não é debochado, por isso hoje eu vou te matar Então você tá com o bigodinho de quem tomou todinho sem agitar Ele quer arrancar meu bigodinho, isso é verdade Você pode arrancar o meu bigodinho, mas não arranca a minha habilidade Eu poderia arrancar o seu bigodinho, mas isso não seria verdade Porque você não conhecia o talento, mas também não conheceu a puberdade E Samuel já falou que eu volto aqui no peão Porque peão trabalha e eu faço isso com coração Porque que você tinha Beyblade? Era uma crise competente Eu ia pra sua rua de Beyblade, tomava ela com minha detergente Tomava pela 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 pela, porque não era bom na batalha sem toma Por isso que você tá falha, agora o Samujão vai pegar o diploma Eu acho que é bom, só que você não é bom Eu vou fazendo meu free Não é Beyblade nem furacão Mas você tá girando pra fora daqui É, mas ele falou que eu ia girar de novo Girando, 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 repite sua rima em um ciclo vicioso Oh, você me entendeu? Porque aqui, hoje você tá fudido Eu vou girando com o movimento Eu sou a roda em todos os sentidos Você é a roda, se tomou na roda, sabe que tá sozinho Eu giro igual João e Maria Deixando migalas pelo caminho Por isso que você é vacilão E essa rima te deixa na mão Eu deixo migalas pelo caminho E hoje a bruxa vai pro caldeirão Nossa, a bruxa vai pro caldeirão Que rima da hora Eu acho que aqui você foi vacilão Sabe como eu conheci quando você tinha um caldeirão? Foi quando você trouxe sua panela com o seu fã clube de estimação Sabe que eu vou pensando Você pode falar de fã clube Quando tiver alguém te apoiando Por isso o mano não é capaz Hoje eu mato e você não é sagaz Sabe por que que ninguém te apoia? Ninguém pegaça no que você faz Pode crer, porque eu tô na cultura Se eu quisesse que alguém me achasse engraçado Eu virava o Tiago Ventura Mano, vem, aê, aê Eu sei, calma, calma Tem gente que me apoia, que ri O meu riso e também sorre as minhas dores Ela tá em casa, o nome é minha mãe E vale bem mais que 100 mil seguidores Nesse sapo não vai ter boi Eu falo oi, por isso agora cê senta no divã Na verdade cê paga de sapo, cê tem língua grande demais Mas eu garanto que eu tô fufando sua memória RAM Pra você compreender que eu não vim brincar Por isso que agora fluiu Enquanto você é um anfíbio Meio molhado, sou reptil Cê compreende? Por isso agora, mano Tipo o ataque da naja De hoje você nunca passa Na verdade a minha rima fura a mais dura Até desça as carapaça Cara, passivamente cê não vai passar de fase Eu te garanto Por isso que agora O tubarão tá na minha frente Tudo que eu vejo é um banquete Hoje eu almoço e eu janto Eu não pede ao detalhe Te mato em freestyle Eu não sou sapo forte em crocodile Você vai perder levada É o reptile Tá ligado? Reptil Olha quantos moleque viu Sendo que eu te bato em qualquer moleidade Plug, trap, drill Você que escolhe Mano agora cê se mole Tá ligado? Competente Você tá má pra serpente Porque você vai rastejar sobre seu próprio ventre Tá ligado? Você faz uma pera Tá ligado? Tubarão de breca É fraco Enche um sapo Falo de sapo Mas se der feca Tá 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 Na minha frente to atirando mal arrombado Minha boca é munição Eu não vim pra serpente Eu vim pra serpente alongado Cê confiei? Por isso que eu mato É ultimato Na verdade to causando teu fim Sobrebala Isso é São Cosmo e Daminhão Contra essas suas balas de festim Ha! Não é bala de festim? Vai perder esse é o intuito Por isso o elevado é ruim E eu demonstro conteúdo Você é pente alongado? Você quer falar no intuito? Só que o seu pente alongado Vai perder pro meu curto circuito Nem fez sentido Cê só usou as ideias de verso ok Por isso que você é disperso ok Eu sei que você não conversa o rei Que vive na sua barriga Não tá entendendo nada e se engana Cê tá se achando demais com o rei na sua barriga Vim fazer cesariana Cê só usou cesariana Que não vai ser campeão Pede não só por semana Pois tá na contradição Eu nunca fui cesariana Você não me engana Pede ao tubarão Você que é cesariana Então entende a gravidade da situação Entende a gravidade Mas não me segura na terra Guri quando faz rima Garanto que vai para a guerra Depois te enterra Eu vi que cê é interestelar Por isso que agora eu sou incrível Eu mudei de planeta E treino há mais trinta anos E chega no meu nível Chego no seu nível Você é mais um dos fregueses Já que cê fala de parto Que você faz em trinta anos Eu faço em nove meses E é por isso que você é crazy Eu te mato no instala de dedo Pode me chamar de prematuro Já que eu tô correndo desde cedo Cê tá ligado que você falou Que é casado né meu camarada Claro que você é casado Feio desse jeito Casou com a primeira namorada Esse cara tá pensando Que ele veio da quebrada E mano conta o Prada Que é sessão de pancada O Johnny Ligeiro Casou com a primeira namorada Você casou com o Bob E ninguém tá falando Que engraçado Por isso eu te falo E quando eu rimo no beat Eu não me calo Tudo bem rimando Hoje eu te acerto Quando eu joguei meu rabão na sua cara Você ficou quieto? Ai carai tá querendo As ideias tá querendo Olha só tô falando Para com essas ideias Que vai tomar uma e vai voltar mancando Agora que ela vai voltar mancando Freestyle e agora é o Izmirilho Você não queria Agora ela volta mancando Vira devilzinho Ele vai fazer o terceiro filho R.A.P. Aceita parceira Ninguém quer te comer Faz o seguinte Volta de ré Hoje você tomou no cu Mas não do jeito que você fez E vocês notaram que o Johnny falou Que eu volto mancando Por isso que rimando Agora aqui eu já danco Você não entendeu Eu sou potente Me empurra Que eu vou voltar te mancando De uma forma diferente Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou